Voltamos com o Cadeia com mais informações do interior do estado. Dois bandidos armados levaram 5 mil reais em dinheiro, joias e documentos do dono de um mercadinho em Sinop. As informações com André Felipe. Fala André. Segundo informações que chegaram a nossa equipe de reportagem, é que dois homens entraram nesse estabelecimento, os dois estavam na posse de armas de fogo, um revólver e também uma pistola e anunciaram o assalto. Neste momento você vê o empresário ali caído, ele acabou ficando traumatizado após este assalto. Os dois rapazes apontaram a arma para ele e também para os clientes, roubaram uma quantia em dinheiro e depois fugiram pilotando uma motocicleta vermelha alta. Neste momento o grupo CAR e também guarnições da polícia militar faz rondas aqui nas imediações para tentar localizar estes suspeitos. Também outros policiais vão pegando todas as informações para poder pegar mais pistas e chegar na mão desses bandidos e colocá-los atrás das grátis. Chegaram duas pessoas, ambas armadas, sendo uma estava com a pistola e o outro estava com revólver e subtraíram aproximadamente 5 mil reais em dinheiro, corrente, pulseira e anel de ouro e também a carteira da vítima, o do Ney, Luiz Ney da Silva, popular coiabano, do mercado aqui, do mercado Maicá. Passamos ao Correste para outras viaturas aí para ver se faz o círculo, para ver se tenta prender esses meliantes aí que fizeram esse assalto aqui no mercado. Passamos ao Correste.